Bom velho, agora eu mudei de casa, estou esperando ele chegar, não é aqui a porta, é, opa, disse que a porta era minha própria, aqui, eu não pude reconhecer minha casa, ó, a porta era minha casa, caraca, mas isso aqui né, o homem e a aranha tem que ter uma passagem secreta aqui né, bom, vamos ver aqui o que tem aqui, a sala de estar, subir aqui em cima, qual vai ser meu quarto, uma varanda, bom lugar para eu sair, é, acho que vou mandar construir meu quarto bem, deixa eu ver, eu acho que eu vou, é, dá para me quebrar, Será? Não, 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 não dá para quebrar não, dá para me fazer uma passagem secreta aqui em cima, boa, boa, eu vou mandar construir meu quarto bem aqui, é, nessa posição aqui, ótimo, Bom, agora deixa eu vestir aqui minha armadura, aí, boa, é, consegui decorar um pouquinho, mas não, depois eu peço ajuda, Uou, o avião ali, bom, velho, vamos soltar a teia, para lá, vai teia, não, não estou no Rock in Rio, então, não sei para que esse dedo, parece que, uou, aquele avião é estranho, Parece obra do Homem de Ferro, né, ai, realmente eu soltar a teia, uou, meu disparador caiu aqui, ai, uou, vou cair, no avião, não caiu, caraca, vai, agora sim eu vou conseguir, na turbina, Vai, 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 ai, caraca, parece que não tem ninguém